Música Música E você se quis amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá pra ver Mas você vem e vai E você se quis amor da paz E você se quis amor do tanto que me dá pra ver E eu fico amor Fico amor Vai caindo E você se quis amor do tanto que me dá pra ver Uai, me diga isso noco E eu fico amor Vai caindo E eu fico amor do tanto que me dá pra ver E eu fico amor do tanto que me dá pra ver E pico, e me iludindo E eu pico, pico, no ar caído Ti è Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto Fake DJ, Jandão! DJ, a sua lava! Vai, mulher doendo! Falando mal de você, que você nunca soube fazer, cem mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto, não vale o real, mas eu adoro. Baixador falando de amor. DJ, a sua lava! Vai, mulher doendo! Uai, meu DJ é seu nome, Fake DJ, Jandão! Não pergunte por mim, vê se me esquece e some se eu te ver de longe, vira a cara, finge o que não vi, mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo, de te perdoar. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer, cem mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer, cem mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale o real, mas eu adoro. E aí Peça, peça! Por favor Não beijam outra puta Não me enfrente não Respeita e luto Do meu coração Que ainda não te superou É só te imaginar Você Mas tem que machucar Você Virando o olho pra outro Na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos O meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo E eu vou destruir Deixa pelo menos O meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim O grito das meninas Salteiras E eu vou destruir Deixa pelo menos O meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Eu tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos O meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim E não tô querendo E eu vou destruir E eu vou destruir E eu vou destruir E eu vou destruir Deixa pelo menos O meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim E eu vou destruir E eu vou destruir E eu vou destruir E eu vou destruir Seu nosso fim Tá desesperado Falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca Anda bem doce E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada Não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu ensinei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Eu te esquecer Tá espalhando por aí Que eu ensinei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Ué! Meu DJ do nosso Big DJ JEDEU! Eu já fiz Eu te esquecer Fora de ser lindo E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada Não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro 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 Que eu ensinei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz E eu te esquecer É só vocês agora sim Tá isalha por aí Que eu ensinei Que eu tomo Que eu sou sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Eu te esquecer Meu DJ é o nosso Big DJ JEDEU! Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer falta de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista Já liga pra você Te usa em seu amor Para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei E eu sou bem-vindo Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo De tapete O seu coração Comete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Superar De mulher pra mulher Superar Não é o nosso Vou ver que eu supero você Isso é uma certa O meu DJ é o nosso Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei Prima Alfeudo Se ele não te quer Superar Se ele não te quer Superar Ele tá fazendo De tapete O seu coração Comete pra mim Que dessa vez Você vai falar De mulher pra mulher Superar De mulher pra mulher Superar Oi O meu DJ é o nosso Fica de se iludir Não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano E tô te procurando Pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora De ir embora Hoje ele vai ficar E não é uma disputa Feliz Acho que o pai que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa Sem rumo E você é o meu E agora Será que aguenta A barra sozinha Se sabia de tudo Se vira culpa Não é minha O seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição Por amor Só você tu vai machucar Tá na sua mão Você agora vai cortar De um traidor Me faça esse favor E ele infiel Eu quero ver você morar Estou te expulsando Do meu coração Assuma as consequências Dessa traição E ele infiel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai ser E ele infiel Você não vai matar Você não vai matar Você não vai matar E ele infiel O seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição De um dia sonava Vai munir a dueta E ele ainda saiu chorando Daqui um tempo Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai mudar E ele infiel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai mudar E aí vai ser a ela 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 Vai, faz a fila, vem a uma de cada vez Vai, faz a fila e vem a uma de cada vez Faz a vez no lindão por causa do 006 Fiz a fila aí, ó Vai, faz a fila e vem a uma de cada vez Vai, faz a fila e vem a uma de cada vez Vai, faz a fila e vem fuder Com três, com seis, dezesseis, sei lá Tá suave, vem novinha, perder tua vincidade Safadeza, sacanagem, muita sucessagem Vem novinha, safadinha, perder sua vincidade Safadeza, sacanagem, muita sucessagem Foi seu cara, só você te separar E se você pisar, vem parar, não vou parar Porque você que resolveu vir pra base de transar Então vem cá, se você quer, você vai aguentar Porque o lindão tá lá O Dene tá lá Quem foi que mandou O Lindão tá lá O Dene tá lá Quem mandou você É bom lindão Vai, faz a fila e vem a uma de cada vez Vai, faz a fila e vem a uma de cada vez Faz a beijo no lindão por causa do zero 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 Fez a fila aí, ó Vai, faz a fila e vem a uma de cada vez Vai, faz a fila e vem a uma de cada vez Vai, faz a fila e vem a fuder Com três, com seis, dezesseis, sei lá Tá suave, vem novinha, perder tua vincidade Safadeza, sacanagem, muita sucessagem Vem novinha, safadinha, perder sua vincidade Safadeza, sacanagem, muita sucessagem O que? Mendes é suave E se você pedir pra mim parar Não vou parar Porque você que resolveu vir pra Basitandar Então vem cá se você quer você vai agotar Porque O Lindão tá lá O Dene tá lá Quem foi que mandou Você procurar O Lindão tá lá O Dene tá lá Quem mandou você É bom lindá Aê, 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 yeah! Leim Benz Música 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 Música